Olá pessoal, meu nome é Luiz Bastos, sou gerente de vendas da Luzon Veículos, a sua concessionária Volkswagen. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a Tiguan. Ela no Brasil é comercializada em três versões, Allspace de 5 lugares, Allspace Comfortline de 7 lugares e a topo de linha R-Line de 7 lugares também. O nome Tiguan vem da força do tigre e a versatilidade da iguana. O veículo se adapta aos mais diferentes tipos de terrenos, graças a sua tração 4x4 permanente e seu motor 350 TSI com 230 cavalos. O Tiguan conta com um sistema ACC, sensor de radar integrado ao símbolo dianteiro da Volkswagen. O mesmo ele consegue manter uma distância do carro da frente. Essa distância é pré-selecionada pelo condutor e o sistema é capaz até mesmo de parar totalmente o carro em situações de risco. A dianteira do carro também conta com faróis em LED com luz de condução diurna, rodas de liga leve, aro 19 na pintura escurecida, sistema Easy Open, abertura e fechamento automático do porta-malas. Bancos em couro com aquecimento dos bancos dianteiros e ajuste elétrico do banco do motorista com memória. Painel digital, volante multifuncional com o mesmo design do Golf GTI dando mais esportividade qualidade da SSUV. Sistema de som com navegador integrado. Sistema CAST, onde você consegue com a chave por presença, abertura e fechamento do carro e também partida direto no botão. Sistema Start Stop, onde toda parada breve do veículo vai desligar o motor, gerando maior a economia de combustível e menor a emissão de poluentes. Ar-condicionado Climatronic com três zonas de temperaturas diferentes. Painel Soft Touch Tony Morrachado. Pessoal, agora que já mostramos um pouquinho dessa máquina fantástica para vocês, convido a todos a virem aqui na Luzon fazer um test drive nesse carro e encantar ainda mais com esse carro maravilhoso. A melhor equipe de vendas está pronta aqui para melhor atendê-los, porque aqui você já sabe, negócio bom é na Luzon.